Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Hamburgo, na Alemanha, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Além do encontro com os chefes de Estado, Temer teve uma reunião com os BRICS, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. À noite, o presidente assistiu, na fila harmônica da cidade, um concerto exclusivo para os líderes do G20 e depois participou de um jantar. No fim do dia, Michel Temer conversou com os jornalistas. Ele fez um balanço sobre a cúpula. Eu, particularmente, falei muito do Acordo de Paris. Eu fui um dos primeiros a depositar o Acordo de Paris na ONU, nas mãos do secretário-geral, no ano passado. Falamos do que estamos fazendo. Aliás, aumentamos uma verba lá para a fiscalização, para evitar o desmatamento. Falamos também, já estou repetindo, falando também da relação industrial-comercial entre os vários países. falamos no capítulo terrorismo, aliás, isso não havia dito. No capítulo terrorismo, nós falamos de uma... Eu, particularmente, falei da tentativa de fazer com que as agências centrais de inteligência dos vários países pudessem se conectar para trocar informações no combate ao terrorismo. E disse mais, que o terrorismo, na verdade, às vezes é coletivo, portanto organizado, mas há uma espécie de terrorismo hoje que é individual. A pessoa pratica uma espécie de gesto heróico, um gesto suicida, que também deve preocupar todos. Por isso que a troca de informações das várias inteligências dos estados do mundo, dos estados do BRICS, é importante nesse momento. E o primeiro compromisso do presidente Michel Temer na Alemanha foi o encontro com os líderes do BRICS, o grupo que reúne, como nós vimos, além do Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Ao desembarcar em Hamburgo, o presidente Michel Temer disse que não há crise econômica no Brasil. O presidente Michel Temer chegou na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local, aqui em Hamburgo, na Alemanha, para participar da cúpula do G20, o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. Na chegada ao hotel da delegação brasileira, o presidente falou com os jornalistas sobre a agenda da viagem e destacou indicadores positivos da economia brasileira. Antes da abertura do G20, no primeiro compromisso da viagem, Michel Temer participou de reunião com os chefes de Estado e de governo do BRICS, o grupo das principais economias em desenvolvimento do mundo, do qual fazem parte, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o presidente afirmou que o grupo se coloca como fator de estabilidade na economia internacional e disse ser importante que os países do BRICS se apresentem ao mundo de modo firme e coeso. Neste cenário desafiador, a mensagem que o Brasil traz a Hamburgo é de responsabilidade e abertura. Responsabilidade na busca de caminho seguro para o crescimento sustentado, com base sempre no diálogo, abertura ao mundo, a pluralidade de ideias, a novas e antigas parcerias econômicas. Essa mensagem é inspirada em nossa própria experiência. O Brasil está superando uma das crises mais graves de sua história, graças a uma ambiciosa agenda de reformas que traz de volta o crescimento e o emprego. Diante de nossos problemas, escolhemos o caminho mais responsável, que construímos em constante interlocução com o Congresso Nacional e com o conjunto da sociedade. Ainda pela manhã, o presidente Michel Temer veio aqui para o centro de convenções, onde acontece a reunião do G20 e foi recebido pela chanceler Angela Merkel. Também teve o primeiro encontro com os líderes dos países do grupo, uma reunião informal que teve como tema o combate ao terrorismo. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. Um guia lançado hoje traz orientações para os brasileiros que querem iniciar ou aprimorar pequenas e médias empresas no exterior. São, ao todo, 16 manuais que trazem orientações para brasileiros residentes fora do Brasil que desejam começar ou melhorar algum empreendimento comercial. Eles foram apresentados pela ministra consular Luísa Lopes, no Palácio do Itamaraty. Para abrir um empreendimento é preciso saber qual é a legislação fiscal. Como eu vou declarar imposto de renda? Quanto eu vou pagar? Trabalhista, quais são os deveres trabalhistas? Cada um, quando decide abrir um empreendimento, tem de trilhar esse caminho inteiro, sozinho, tudo de novo. Então, nós estamos fazendo um atalho para eles. O trabalho foi elaborado com base nas informações dos consulados. A Subsecretaria das Comunidades Brasileiras no Exterior fez também um levantamento para conhecer o perfil dos brasileiros empreendedores. De acordo com a pesquisa, os brasileiros costumam empreender no chamado mercado da saudade, aquele especializado em comercializar produtos que não são encontrados com facilidade no exterior, como feijão, pão de queijo, farofa, café. O levantamento revelou ainda o número de empresas brasileiras fora do país. São 10 mil na América do Norte, 5 mil na Europa, 2 mil na Ásia, Oceania, Oriente Médio e 500 na América do Sul. O estudo indicou também que nos Estados Unidos cresce a cada ano o número de empresas brasileiras na área tecnológica. Ellison, que mora em São Francisco, acaba de abrir uma empresa de tecnologia na área da saúde, a chamada Startup. Criou um aplicativo para reunir informações dos pacientes. A plataforma pode ser acessada no Brasil, Argentina e Estados Unidos. Para ele, os manuais de como empreender serão muito bem-vindos. Tudo no exterior é mais difícil, desde uma conversa onde você tem uma pessoa que está te atendendo para abrir uma empresa ou para abrir uma conta em banco que tem uma cultura diferente, até você entender como outro país funciona. Esse tipo de iniciativa é essencial, principalmente para nós, que não somos um país tão internacionalizado quanto outros países. Já o Indison Moreira, morador de Atlanta, é dono de uma empresa que vende pedras estilo mármore para cozinhas e banheiros há um ano. Ele disse que a iniciativa dos manuais que orientam como empreender é importante e mais um meio para buscar informações. Toda a ideia de você dividir conhecimento é muito boa e muito bem-vinda. Eu creio que se eu tivesse em mão, se seguia, quando eu abri a minha empresa, eu estaria muito mais tranquilo e não teria enfrentado os desafios que eu enfrentei no começo. Eu acho que é uma excelente ideia. Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. descentralização da TV do Brasil, a TV do Governo Federal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto